Vai Caminhando Na direção, na ambiciosidade Olhando somente os seus interesses Busca na sociedade Que posição que destaque Satisfazendo seu ego As sim filosofias humanas Nas a capacidade Em clemazia Producia o amor Mas só conhece o valor Da incompatibilidade Cria um homem De sua própria imaginação Fantalias pra viver Enquecendo o laço E mesmo não Não quer ceder E reconhecer Que ele precisa de Deus O que sempre mais é o seu zelo Por tantas iniquidades O que vale o mundo inteiro O homem tem Se sua alma é o seu zelo Se sua alma é de perder Quando a morte chega Nada mais dá pra fazer Mas se te arrepender E a Deus se entregar Salvação encontrará Cria um homem De sua própria imaginação E sua própria imaginação Fantalias pra viver Se sua alma é o seu zelo E 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 sua alma é o seu zelo